Olá estudantes, eu sou o professor Robson Selmo Tavares, professor de língua portuguesa e hoje nós temos mais um encontro. Antes disso, agradeço aqui a professora Isabela, professora de Libras, muito obrigado professora e agradeço a todos vocês e vamos em frente, mas qual será o tema da aula de hoje? Como a na tela, podemos ver efeitos de sentido, é isso aí, você estudante do sexto ano, que está começando agora no fundamental, então agora vocês vão conhecer um pouco sobre a questão dos efeitos de sentido no texto, é isso aí e vamos caminhar. Antes de mais nada, trago uma reflexão para vocês. Como a na tela, podemos ver a necessidade de comunicar-se, expressar-se, fez com que surgisse a linguagem humana. Através dela, o homem tem força para criar e recriar o mundo. Ela é encaiado, é isso aí, hoje vamos estudar o que? O efeito de sentido. Você sabe o que é isso? Vamos conhecer. Então, é isso aí. Bem, antes de mais nada, trago para vocês a denotação e conotação para falarmos sobre efeitos de sentido, como há na tela, podemos ver denotar e conotar. Lembrem-se, denotar, de, de dicionário, o sentido real da palavra. Conotar, ser, ser de conto, linguagem figurada. Então, quando nós falamos de efeito de sentido, ou os efeitos de sentido, nós temos o sentido real e o sentido figurado. Lembrar que a denotação, esse efeito aí de sentido, é o sentido real. Quando digo assim, a cruz é de madeira, é o sentido real. Já a conotação, ser, ser de conto, ver, conotação, é o sentido figurado. Quando eu falo, Maria é a cruz da minha vida, essa cruz aí está simbolizando o que? No sentido metafórico, figurado, é aquele sentido da literatura, é o sentido figurado. A cruz é de madeira, sentido real. Maria é a cruz da minha vida, sentido figurado. Então, o efeito denotativo e conotativo. Denotar, mais uma vez, sentido real, conotar o sentido figurado. E vamos caminhando. Então, só para a gente lembrar mais um pouco, a questão de que a denotação, a conotação, fazem o efeito dentro do texto. E é importante você conhecer isso. E aqui trago para vocês mais uma informação. Linguagem e novas tecnologias. É importante lembrar, você estudante do sexto ano, encontra muito o que? Na internet e nos livros, textos que apresentam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando nós falamos de linguagem verbal, são as letras, a não verbal é a figura. Lembrem-se de que na internet, nos blogs, nos sites, vocês vão encontrar textos mistos que apresentam as duas linguagens, tanto a verbal quanto a não verbal. E esses textos, com essa junção, eles provocam o sentido no texto. E é isso que é importante conhecer. Olhando na tela aqui, nós trago para vocês noção de texto. Quando a gente fala em efeito de sentido, tem que falar de texto. Olhem só, a noção de texto é ampla e ainda é aberta. É uma definição muito precisa. Gostaria de lembrar que em vermelho, na tela, nós temos conjunto de palavras, frases articuladas, escritas sobre qualquer suporte, que estão em qualquer suporte. Um texto é uma ocorrência linguística. Olhando para mim agora, nós temos justamente essa questão. Um texto é uma ocorrência linguística, escrita, falada, certo? Na escrita, você tem o elemento verbal, o elemento não verbal. Tudo isso provoca o que? Um sentido no texto. É por isso que na aula de hoje, nós falamos em efeitos de sentido. Por exemplo, quando nós temos a escrita em caixa alta, você vê o que? Dependendo da intencionalidade, a pessoa pode estar gritando ou chamando atenção, certo? Um bom exercício é você observar o jibi, certo? As tirinhas, os cartões, as charges. Aí nós encontramos o que? Justamente essa união da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E aqui trago para vocês a multimodalidade. Mas que palavra é essa, professor? Multimodalidade. Isto é, diferentes linguagens. Quando nós falamos multimodalidade, são textos que mais uma vez, repito, eles têm, apresentam o verbal, o não verbal, figuras, as cores, então a música, essa junção de não apenas um modo só, sim e sim dois tipos, nós encontramos multimodalidade. Multimodalidade são aqueles textos que apresentam, no caso, linguagens diferentes. Então, grave bem isso aqui. E aqui, lembro a vocês, como há, olha aí na tela, vejam só aqui, escrita e os elementos visuais. Olha aí uma multimodalidade. Você encontra justamente, olha aí, as imagens do mosquito e embaixo nós encontramos outros utensílios. E há uma intencionalidade. Quando diz dengue, pode matar, elimina os focos do mosquito da dengue. Vejam só, aqui nós temos qual o efeito de sentido entre o verbal e o não verbal. Eles estão justamente fazendo o que? É a questão de uma campanha contra a dengue. E é isso aí que nós chamamos de que a multimodalidade, os efeitos de sentido. Mais uma vez, trago o outro. Olha aí, medidas simples, salvam vidas. Quando você olha essa campanha aqui, vai lembrar justamente a questão de que? Contra a covid, lavar as mãos, cuidar da saúde. Então, veja só, mais uma vez, vamos lembrar a intencionalidade do texto. Há uma intenção. Então, é importante, olha o outro aqui, acompanhando. Acompanhe comigo. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. E há um produto. Veja só, a junção do verbal, a junção do não verbal aí. Então, há uma intencionalidade. Então, vejam só, quando nós falamos de texto, a noção de texto é ampla. E quando nós falamos de efeitos, os efeitos de sentido. Então, é importante lembrar a imagem, certo? As palavras, a junção delas, as cores do texto, as cores das fontes, das letras, o tamanho da letra. Tudo isso interfere no que nós chamamos de sentido textual, aquilo que o autor quer passar. E você, estudante do sexto ano, que tal fazer com o seu professor ou com a sua professora. Isso é um cartaz, isso é uma campanha. Observar essa linguagem, essas linguagens, a junção e vamos aprendendo mais. Olhem aí na tela. Outra questão. Quem tem medo? Quem tem medo do mundo digital? Veja que aí justamente, olha aí, em forma de que? De uma cobra. Quem tem medo do mundo digital? Essa figura está justamente, lembrando a nós, estudantes, aqueles que têm medo de enfrentar o mundo virtual, que acham difícil, certo? Então, isso aí é justamente a intencionalidade. Mais uma vez, por favor, olha aí, a intencionalidade. Quando nós falamos de intencionalidade, é justamente a mensagem que o autor quer passar para nós. Então, veja só, quando nós encontramos aí a figura da cobra fazendo menção ao mundo virtual, é justamente essa questão de que? Que nós encontramos. Ele passa a ideia de não ter medo. Nós é que criamos, certo? Esse medo pelo mundo virtual. Olhem uma outra aí. Multimodalidade na poesia. A poesia que usa a linguagem conotativa. Veja só que há um símbolo do infinito e há de boca fechada, da boca fechada. Veja só que as letras estão dispostas, organizadas em figuras. Então, há uma intencionalidade. É aquilo que se quer apresentar. Outra, por favor, olha aí, uma campanha. Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Nós já observamos que nós temos aí a intencionalidade de preservação do meio ambiente. Mais uma vez, por favor, olha aí o elemento verbal, não verbal, a junção, o efeito de sentido, as cores, a fonte das letras. Tudo isso passa, transmite uma intencionalidade e há uma multimodalidade porque há a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Tudo isso comunica, tudo isso transmite uma ideia outra. Vamos ver aqui. Nós encontramos, veja só, açúcar, acharam o culpado, certo? Veja só que há também aí o que a intencionalidade é dizer justamente que o evitar o açúcar. Olha só, acharam o culpado. Então, tome cuidado, certo? Em conhecer um texto, você analisa não só a linguagem verbal, quanto também a não verbal. Veja as cores, tudo isso multimodalidade, a multimodalidade. Olha essa outra que nós temos. Temos um refrigerante e temos aqui justamente uma batatinha, certo? Que ela convoca o refrigerante. E muitas vezes em textos, nós encontramos a questão audiovisual, não só o visual, mas há campanhas também com o áudio e é importante conhecer para que você entenda a intencionalidade. Olha essa outra, vamos ver, sem açúcar, sem açúcar. Veja que a intencionalidade que está passando aí é justamente que é um bombom, não é isso? É um que as hormigas não são atraídas por ele, porque ele não tem açúcar. Então, há uma intencionalidade. O fabricante está dizendo que o seu produto é um produto que não tem açúcar. Então, vejam só, certo? Mais uma vez, um outro, por favor. Olha aí, pare de desperdiçar vida, doe órgãos. Aqui no caso, nós encontramos o quê? Três imagens. Vejam só, duas juntas que fazem menção à questão de pulmão e a outra do coração. Na verdade, é uma campanha, certo? Campanha, doação de órgãos. Então, aí nós temos, olhem que eu gostaria que vocês observassem mais uma vez. Olha esse exercício, analisar a linguagem, certo? Então, vejam só que não é a linguagem só escrita, é a linguagem também, a imagem, certo? Então, é isso que nós chamamos a multimodalidade. Outra, por favor, nós temos aqui, não se cale, denuncie, ligue. Então, esse cartaz, essa campanha, ela está falando justamente sobre o quê? Agressão física, agressão contra a mulher. Então, nós encontramos tudo isso, são os efeitos de sentido, aquilo que está se colocando dentro do texto, aquilo que se transmite uma a outra, por favor. Nós encontramos, olha aí a questão do mapa da América do Sul, o verde, o papel diminuindo. O que é que nós entendemos aí? A questão, mais uma vez, a questão ecológica, da preservação da natureza, não desperdiçar o papel, preservar os recursos naturais. Então, quando nós falamos em efeitos de sentido, é tudo isso. E lembrar a denotação, a conotação, certo? Então, lembrar de tudo isso. E aqui, já estamos encerrando o que é que nós encontramos aqui. Veja só, é um bebê e o bebê possui marcas de multinacionais. Veja só, que aqui a intencionalidade que o autor quer transmitir para nós, é justamente essa questão de que o ser humano, que muitas vezes nós somos bombardeados, consumistas, por marcas, certo? A etiqueta. E é isso aí. Já finalizando, olhando para mim, nós temos aqui a seguinte questão. Na aula de hoje, nós falamos sobre os efeitos de sentido. Vimos a questão do verbal, do não verbal e outras linguagens, a multimodalidade e ver você, estudante do sexto ano, entender que nós nos comunicamos não apenas pela letra escrita e sim por outras linguagens. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço a professora Isabela, a Ronaldo aqui, certo? E continue conosco no EducaPé. Um forte abraço! Agradeço a professora Isabela, 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 a professora O que é isso?